e salve salve rapaziada beleza que tá falando com vocês é o lucas trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal e espero trazer aqui para o canal mais um vídeo de minecraft que estou aqui em um mapa e galera queria convidar vocês também antes de começar o vídeo que eu já escolhi a skin própria do canal vai ser essa daqui ó já fiz até o os bagulhetes até a todos lá então vamos voltar ao normal de tudo aqui né o vídeo aí vamos começar a ler o mapa aqui o vídeo meu canal no youtube da blanche nana verifique se dificuldade tem que estar mais do que fácil o artes gol de dificulta só que ele é no modo hard escreva para inglês depois ainda tem 10 o mapa foi feito por the next tem o inglês regular mapa deve deve ficar no sobrevivência e no modo fácil até o difícil mapa cretec fora só que em bastão os inglês começa a player tem zumbis esqueletos aranha blazer e zumbis do deserto agora na inglês beta 1.0 pacotes de peck o peck o peck o peck o peck o peck o peck glitter é só de madeira então vamos mudar o meu aqui para o o o e não dá meu modo aquele jogo né meu parceiro dois minutos sendo já o vídeo não é que não é que o controle toque jogo pacífico normal o normal eu não vou fazer fazer que não que eu vou sair pegando tudo bom eu já vou me equipando pegar essas maçãs dourada também agora desgatada e carne agora vou me equipar certo equipei vou pegar as porções também uma porção de cura agora a maçã dourada é carne a poção desse aqui opa coisa em mais flecha é mais carne a maçã e no modo hard eu não vou querer nada então galera só vamos aqui então começamos aqui que tem escrito que tem inglês não vou conseguir traduzir vocês tem futuramente beck porque futuramente teremos creeper a sua bedrock ele sai aqui que tem negócio que será que aconteceu aqui até e aí e eu matamos um galera eu tô achando que não vai dar certo pegado por causa disso aqui ó na ação de ficar tudo escuro eu comecei a tirar pra vocês verem ó só se tirando então tirar pra vocês verem e a música de bunda e não é claro meu celular tá ligado ela está na caixa de som da minha mãe não sei nem só tá pegando só começou a travar ó a gente vai dar em que se ela me parece que só aranha vai viu galera é rodar o quarto vídeo que vou tirar isso que tudo o botando criativo que não vai dar certo não tá ligado aí eu vou sair tá ligado vou não vou deixar fazer que vocês mesmos guarda em mod um brazer uma das vezes aqui ó aqui não sei daqui não filho mete fé é uma coisa só tirar com maçã um bom bom esse que estragou bem o mapa ligado vou dar um corte se a pé galera voltei que caralho tá travando um voto lá fez e quem é que tá o bagulho era só tirar a minha ou ela fez e uma coisa não é caralho só quando tem muita televisão brigando entre si cara muito bom pra mim isso é muito bom eu tô com essa função que travou pra caralho doido ai 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 eu gravando muito mano olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso caralho não sei se vou usar o interpew eu vou comer maçã e vou puxar a espada nossa vez travou muito isso tá nossa senhora mano tá travando pra caralho e sei daqui eu buguei porque não nossa senhora e olha isso mano o maçã dourada pega uma dorada e como a maçã dourada como quando vou me tiver te perdendo estiver com isso aí tô muito fugir todo shift mano a filho velho quer meter o pé daqui doido fazendo tomando muito dano é é eu não sei o que eu tô fazendo aqui tá ligado e eu vou morrer o lado da bomba caralho e eu tenho que executar esses bichos mano o cara é da 30 treta entre eles ali só seria o tanto de bicho que tem ó é muita treta e sobre o inventário abre minhas amadores foram tudo do saco mano as novinha só quem a frente tem o que é o cara aí galera nossa mano vai ser muito apertado ali tá cadê a função que eu tava querendo pegar no Deixa eu pegar mais maçã dourada, cara. Caralhos, mano. Deixa eu comer essa maçã aqui e vamos voltar lá. Eita, poxa. Tá tirando e querendo invadir minha boca. Rapaz, rapaz. Aqui nós é Sniper. Vamos treta aí, então. Cadê vocês? Pode ouvir vocês tudo aí, vem. Vem. Vou deixar até acumular vocês aí, ó. Vai ficar mais divertido o bagulho. Aqui, ó. Bagulhete. Olho de Juliette. Rassificado. Olha. Olha a treta aqui, ó. Que foi a treta da treta, ó. Do zumbi, mas, ó. Das arqueiras. Aí eu pensei que é Clash, né? Esqueleto. Tá todo mundo pro inferno. Caralhos, mano. Tá muito difícil aqui, tá ligado? Trava zoia da minha mãe, né? Caralhos, cara. Ah, minha amadura foi pro saco aí, ó. Perdi a minha amadura. Ah, agora é só morrer mesmo. Caralhos, mano. Que isso, velho. Esse vídeo tá ficando com a segunda. É só de 10 já, velho. Vou morrer aqui, ó. Vou morrer aqui, velho. Renasce. Então, galera. O vídeo foi este. Nossa, deixa eu sair do jogo. Caralhos, velho. Travou pra caralhos, mano. Nossa senhora. Você nem sai. Isso aí foi até a hora inicial. Ah, saiu. Então, galera. O vídeo foi este. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aí embaixo aí. Se vocês querem que eu trago o vídeo de mais... Se vocês querem que eu trago mais vídeo mais no creche, tá ligado? Trazer de quê? Tá ligado? Que eu fico sem ideia. Eu tô vendo bastante mapa aqui pra vocês hoje aí. Eu preciso nunca ser vídeo hoje, tá ligado? Então, galera. Um forte abraço aí. Falou. E fui.